Salve, manos! Beleza? Eu sou o Johnny Knoxville e estou aqui hoje com mais um vídeo sobre Raybon 6. Vou mostrar um pouquinho pra vocês hoje sobre a nova DLC, sobre os novos operadores. Vamos começar pela essa linda gata que é a Ribana, galera, lá do Japão. Vou mostrar um pouquinho sobre as armas, sobre os seus vestuários, headgears e um pouquinho de cada coisa e tudo mais aí pra vocês, beleza? Agradecer primeiramente a você que é inscrito, que você curte o nosso canal. Vocês sabem que a gente passou por uma transformação muito grande aí de um canal de motovlog para um canal de games. Vocês sabem que eu passei aí sobre o acidente, ainda estou passando. Vou resolver ainda minha vida ano que vem, que eu vou fazer a nova cirurgia, mas beleza. Vamos esquecer um pouco isso, vamos nos concentrar hoje em Raybon 6 com a Ribana, galera. Então vamos lá. Galera, há pouco tempo agora, né, saiu a nova atualização dos novos operadores, que foi no Japão. O último passado agora era no Brasil, né, que saiu a caveira e o capitão. E agora entrou a Ribana no ataque e o Eco na defesa. Hoje a gente vai falar sobre a Ribana apenas, beleza? Eu vou fazer um outro vídeo mostrando inteiramente do Eco. Então vamos lá, galera. Primeiramente, Ribana. Ela tem um lançador de granadas compatível com munição de 40mm. Projetos explosivos podem ser detonados a distância. O que significa isso, galera? Ela tem uma arma, que é a sua arma principal, né, que a gente se diz, que ela consegue abrir pixel em portas reforçadas, em paredes reforçadas, né. E esse pixel ajuda muito em vários momentos aí, né, de um bombe no outro, de localizar um refém. Isso aí veio, a gente achou que ia substituir o Thermite, mas não ocorreu isso. O Thermite ainda é muito usado e continuará sendo usado por muito, muito tempo, né. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Lua Dolce. Sua arma principal, galera, a arma primária, né, é uma Type 89, um rifle de assalto, tá. É um clássico de médio poder fogo de alcance, né, é um recuo. É um pouco baixo, eu achei, eu gostei muito de jogar com ela, é uma arma muito instável, né. Ela tem um dano de 41, capacidade de 20 cartuchos aí, 20 cápsulas de munição. Eu achei um pouquinho fraco nessa, nesse requisito de capacidade aí. Você tem que controlar bem os seus tiros, senão você vai ficar na mão na hora que você mais precisa. Vamos abrir ela aqui em tela cheia, pra você ter uma noção. Já tô com uma nova skin dela, que é muito bonita, tá, ó. Uma nova skin, show. Já tô com a Miracog também, que é uma das mais jogadas aí. E é linda, galera. É uma arma em tanto. De frente, ó. Bem bonita. Tá. Muito show. Sua secundária arma, galera, que você pode escolher, né, na hora que você tiver, antes de começar o jogo. Vamos supor, eu quero jogar de calibre 12. Vamos jogar de 12. Então você consegue escolher isso antes do jogo. É, antes de começar a partida. É a super nova. Muito bonita também, muito poderosa. Creio que nas próximas atualizações aí eles vão baixar o dano dela, que tá muito forte. Tá, uma calibre 12 muito bonita. Tá super nova. É, espingada calibre 12 com espaço extra para munição, possui maior controle de recuo e comparação aos outros modelos. Beleza, o dano dela é de 32, a capacidade de 7 tiros, mano. Foda também pra caramba, né. É, outra arma secundária, galera. É uma Behring 9 submetralhadora, mano. Isso aqui é um regaço, hein. É muito foda de segurar o recuo. Eu já joguei algumas vezes aí com ela, né. A hora que a gente tá precisando, a gente saca ela. Ela tá muito foda, galera. Eu puxei aqui pra vocês verem, ó. O meu embleminha da Raybon 6, da temporada passada de ouro, hein. Não consegui ficar em platina, infelizmente. Mas vamos ver nessa temporada agora. Então é isso aí, galera. É uma arma bem curta, tá. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela, que ela é muito foda mesmo de controlar. Ela tem a capacidade de 25 tiros, também isso foi um pouco bom, né. Uma arma pequena dessa. Mas ela descarrega rapidinho, viu, galera. A taxa de tiros dela é de 1.100, mano. É muito foda. A outra é um revólver, que eu não vou mostrar muito sobre ele, tá. É uma P229. Muito bonita também, mas eu nunca joguei com ela. Ela não tá nem equipada, nem nada. Beleza? Gadget. Granada atordoante. E a Claymore. Só uso Claymore, galera. Sou muito difícil de usar granada atordoante. Não uso. Então só uso Claymore. Isso aqui ajuda demais. É muito foda isso aqui. Então é isso aí. Vamos lá. Red Gear, galera. Red Gear, galera, é o seguinte. As máscaras. Pra gente comprar, gastar um pouquinho, né. Mas como eu tenho sessão pé, já liberou isso aqui pra mim. O cortador, né. Que ele vem com essa máscara aqui no olho. Um óculos no olho, né. E uma máscara aqui, mano. Sei lá que máscara é essa. Mas é aquelas máscaras que a pessoa fica doente, né. Mas beleza. O próximo é esse aqui também. Não vi diferente. Acho que só muda um pouco o rosto da mulher. Vamos ver. Sei lá, cara. Não dá pra perceber a diferença desse aqui. Pode ser a touca. Ah, beleza. É a touca. Combinado. É a touca, só que muda de cor aí. Show. Vamos lá, então. Detalhes e estatísticas, galera. Isso aqui é bem legal, hein. Esse aqui é o tanto que eu já joguei com ela, tá. Vamos lá. A blindagem sua, galera. É uma blindagem meio fraca. Um de blindagem, três de velocidade. Ela é muito rápida, viu. Ela é uma das maiores... Ela é uma das mais rápidas, né. Em comparação a alguns outros operadores aí. Como ela tem pouca blindagem, então ela consegue ser mais rápida. Blindagem, o que significa? Aguenta um pouquinho menos de tiro. Vamos supor. Vamos pegar aqui um dock. O dock tem uma blindagem maior. Então ela aguenta um pouquinho mais de tiro aí. Não é qualquer arma que derruba fácil, né. Às vezes um revólver ele aguenta um pouquinho mais. Uns dois, três tiros a mais aí pra você derrubar o dock. Ela não. Ela é mais fraca. Beleza. Vamos ver o seu perfil, galera. É legal isso aqui dos operadores, tá. Vamos começar aqui, ó. Data de nascimento, 12 de julho de 1983. Na Goiá, Japão. Altura 1,73 e peso de 57 quilos, mano. Apelido como Ribano. Seu nome é Yumiko Imaguawa. Eu acho que eu traduzi certo isso aí, galera. Ela é da polícia, né. Especial Assault Team. Bem legal. Tem algumas coisas também do perfil que você pode ver aqui, galera. Então, ó, perfil psicológico, treinamento, notas. Algumas coisas bem legais aí. Mas isso eu não vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora o que a arma dela faz. A gente vai pra uma partida aqui só solitária, né. E... Só pra mostrar pra vocês o que funciona a arma dela, a principal. Então, vamos lá. Pronto, galera. A gente vai escolher agora a Ribana, né. Lembra que eu falei pra vocês que a gente pode escolher ou a metralhadora, a Type 89 ou a Super 9, que é a Calibre 12. É nesse momento que você consegue escolher, ó. Alterar alguma mira, alterar algum freio de boca, alterar alguma coisa da arma. É esse momento aqui. É... São alguns segundos. É bem rápido. Então, você não pode perder muito tempo nisso. Senão, você vai ficar na mão. Vamos com a sua metralhadora, que é muito foda. Já vamos escolher aqui, ó. Vamos nascer em frente. Vamos pegar aqui, ó. A rua lateral. Escolher a residência aí, que eu vou mostrar pra vocês. O que a arma dela faz. A gente tá jogando sozinho, tá? Criei uma partida aqui. Pra poder mostrar mais... Melhor pra vocês. Com calma, com tempo, né. Porque na partida é um pouquinho mais difícil. A gente vai abrir essa parede aqui, ó. A gente vai abrir essa parede. Costuma-se o pessoal reforçar muito ela aí, né. Dificulta um pouco pra gente poder entrar. Mas eu vou abrir pra vocês aí um pixel gigante aí. Pra vocês verem como que funciona. Enquanto isso, vamos conhecer aqui a residência. Com o nosso drone. Essa é a residência. Um cenário bem pequeno. Aqui tem sempre uma câmera aqui, ó. A gente destrói antes de começar a partida. Então é isso, galera. A velocidade dela é bem rápida, tá? Ó, recarregamento também bem rápido. Vamos dar uns tiros aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se você soltar o dedo, ó. Quer ver, ó. Ela sobe, tá vendo? Então você tem que estar dando umas leves rajadas aí. Uns três, quatro tiros, ó. E sempre segurando pra baixo, né. Um pouquinho mais longe aqui, ó. Olha o rombo que fez, cara. Cara, é demais. O Ribbon Six ficou muito legal. Depois, né. Eles atualizou agora. Que você consegue ver o tamanho dos furos certinho. De cada arma. Olha que diferença, ó. Olha isso. Vamos pegar essa arma aqui. Vou testar ela pra vocês verem, ó. O recuo dela que eu falei. Que ela é muito monta. Olha isso. É muito foda de jogar com ela. Então você tem que sempre que dar umas rajadas assim, ó. Pra você poder segurar o recuo dela. Beleza. Feito isso, a gente mostrou pra vocês já, né. As armas, né. As duas armas dela. A primária e a secundária. Sempre joga assim, ó. Tombando, ó. E dando essas rajadinhas aqui. E aí, inverte o outro lado aqui, ó. Vai dar tudo certo. Se você fazer isso dessa forma, vai dar tudo certo. Então vamos lá, galera. Essa aqui é a arma principal dela, né. Que a gente sempre fala que cada operador tem uma coisa especial neles. É essa arma. Vamos lá. Vamos disparar aqui. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Uma mira laser aí. Um quadrado, ó. Esse aqui é o campo de ângulo, né. Que vai pegar os bagulhos da ribana. Então a gente consegue fazer isso, ó. Plantou. Tá vendo? Tá plantado. Na parede. O adversário não consegue ouvir enquanto ele não tá acionado. Tá? Eu vou acionar ele pra vocês aqui agora, ó. Com o mesmo botão que você seleciona a arma, você seleciona... Olha lá. Ficou o botãozinho. Ficou vermelho. Bem legal. Olha o barulho. E é isso aqui. É isso que acontece. Tá vendo como ficou aqui, ó. Não é muito preciso. Então, ó. Eu consegui entrar numa boa. Você entendeu? E abriu esse pixel aqui. Agora vamos entrar aqui. Entrei. Pá. Fultou com um desse aqui. Tem um cara no cantinho. Quero ver ele aqui. Acionei. Já fico na preparação aqui, ó. Aí você consegue entrar, ó. Só agachadinho. Viu? É isso aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação rápida. Um pouquinho de cada arma da Ribana, né? Isso vai ser conforme você vai jogando agora. Você vai se incluindo mais experiência. Tô jogando um pouquinho com ela. Tô jogando um pouquinho com os outros operadores. Dependendo do cenário, a gente joga com a Ribana. Dependendo do cenário, a gente joga com o Thermite. E assim vai indo. Galera, então é isso aí. Eu não vou gravar agora aqui com o Echo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo diferente. Separadinho da Ribana. Só do Echo. Explicando direitinho pra vocês como eu expliquei. Mas isso vai ficar com o próximo vídeo. Fechado. Então é isso aí. Vamos voltar pro menu. Eu vou... Eu acho que ela tem umas roupas que a gente consegue alterar também. Eu vou mostrar a roupa pra vocês como que a gente consegue alterar aí. E beleza. Vamos lá. Já estamos aqui no menu. Vamos lá. Em agentes. Essa é a minha conta principal, viu? Quem quiser me adicionar pra jogar junto aí também. É Johnny Knox Civil com 1, 2, 3, 4 L's. Eu tava com o clã da BR-6, mas eu saí. Optei por sair. Então vamos lá. Uniformes, rapaziada. Isso aqui é bem legal, viu? É a atualização agora nova que ocorreu isso. Que disponibilizou pra gente uniformes. Não tinha isso. Mas ficou bem legal. Achei interessante. O original, né? O seu padrão é um azul. Só que como eu tenho o Sesson Pass, eu consigo comprar o preto. Liberado preto grátis, né? Ajuda muito na sua camuflagem em alguns cenários. Fica bem discreto. Fica bem escuro, né? O operador ajuda demais. Eu não opto muito por essa paramilitar aqui, que ela é bem clara. Você consegue ver o agente de longe, né? Com esse tipo de roupa aqui. E eu acho que não fica legal jogando muito com ela. Dependendo do cenário também, acho que pode até ocorrer de jogar com ela. Mas o principal é essa com a roupa preta. Que é show. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem aí o que vocês acharam sobre essa nova DLC. E tamo junto. Aquele like, aquele abraço. Valeu. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL